Caralho, vai começar O quadramento é mara aqui, vô amigo Aqui é só a... Meu PC da Xuxa Dorme, filhinho do coração Eita porra, agora vai, hein Cadê? Não tem uma arma não, não começa com uma arma não Não Muito fraco isso aqui Vem cá, fera Porque todo mundo já tem alguma coisa e eu sou o único que... Opa, agora vai, vô, meu irmão Esquadrão não, eu tô sozinho, véi Se fodeu Pipi Vou me jogar aqui Caralho, não sei nem o que eu tô fazendo, véi Meu Deus Foi dada a largada, viu, amigo Tô chegando Que bom, tem uma marcação agora onde eu vou cair Eu já joguei isso aqui faz muito tempo, sabe E agora eu tô totalmente desligado do jogo Não tenho a menor ideia como é que vai fazer as coisas novas aqui Eu sei que tem que atirar É mesmo, é? Opa, postinho de gasolina Alguém já morreu, ainda é o tempo de chegar no chão Menino Deus é mais O sangue de Jesus tem poder Tô caindo aqui em algum lugar Com certeza não é um lugar bom Porque só tem eu É, 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 pra pegar É Pega, porra, aí Já viu, né, como é que vai ser Abre, porra Agora, meu irmão Agora o pau vai cantar Não é tranca O botão direito não é tranca Ok Vamos abrir aqui Tem mais alguma coisa aqui, véi Caralho, véi Como é que esse carro vai bater aqui dentro? Ui, é uma doze pia pra isso Ah, porra Ou seja, eu não posso pegar essa aqui não Aí eu vou ter que trocar, né, eu acho Não, não trocou não Que bom Eu sou afoito Eu vou pra cima, véi Aí eu vou e morro Sim É normal, né Sim Um lanche aqui, um negócio Só headshot Porra nenhuma Headshot é minha Que é isso Eita Agora vai, viu, meu irmão Acho umas paradas aqui, ó Que não serve de nada Mas tudo bem Eu vou pegar pra quê, pô Esse aqui se usa como, hein Eita, caralho Isso é uma granada, é Mesmo, isso é uma granada, véi Como você é burro Olha a merda que eu tava fazendo Mas eu tô chegando agora, véi Tava avisando que eu cheguei pra Lutar pra fuder Eu quero, eu quero ver sangue Eu quero sangue Mentira, eu tenho fobia Opa, já escutei um tiro Ó, já deu merda, hein, pra mim Eu vou arrodear porque posso quebrar Mas eu tenho preguiça Dei um soco na preguiça Ai, meu Deus Opa, agora sim, meu irmão Agora Não, véi Olha o tiro ali Errou Pegou, hein Oh, my God E o cego, filha da puta Matei, véi O que é que eu vou fazer? Tem alguém atirando em cima desse monte Então eu vou arrodear Pra pegá-lo de surpresa, amigo Não, não tem ninguém ali, não Jogo muito, véi Não Deus me livre O que é que eu vou fazer? Eu não posso correr com isso aqui Então eu vou correr com essa minha trancazinha aqui Com essa minha trancazinha aqui É boa Mais ou mesmo Não teve ninguém aqui até agora Gente, deixa nos comentários aí Se esse vídeo for postado mesmo Toda vez eu gravo e nunca posto Brincadeirinha Vamo lá, véi Acho que tem alguém aqui Eu sou assim, pô Já chego Tando pra arrombar Proigo, tem isso não Ficar fugindo da treta, não, pô Tem que ir pra cima Vai morrer Chega logo com a doze Porque a doze aqui é boa, amigo Aqui, ó Já vou entrar Vou dar na boca do balão, meu irmão Sobe aqui, cara Opa Não tem ninguém aqui, véi Alguém já fugiu Medroso Sabia que eu vinha É bom, véi Ficar correndo assim Feito um doido No meio da floresta É por isso que morre, véi Eu gostei dessa armazinha Opa, achei um cabinho ali, ó Errou Errou Vai tomar no cu Tá, quer ir pro fight Então vem, ó Vou dar ele de cano de ferro, meu irmão Ah, véi Deixa de ser burro, Zé Buceta Vamos lá Vamos lá Ele tá vindo aqui, hein Vou me jogar sabe aonde Vou me jogar Tem que ser uma parada aqui, ninguém? Eu vou cair logo aqui, véi Vai dar certo não, bicho Tô até vendo já aqui Vai dar merda, véi Já me joguei, véi Pra que tu abrir seus paraquedas, Zé? Pau, cachaça e cigarra Que o negócio a gente tá aqui sabe, meu irmão Meu irmão Tem como ser mais rápido não Isso, véi Beleza Isso aí eu já sei que é pra tomar, véi Só me subir de novo Que eu não sei o que é que eu quero dar vida não Eu vou morrer Pau, véi Eu odeio ter que fazer essas coisas Que eu tenho preguiça de quebrar Opa, agora não, meu irmão Agora o jogo é outro, viu Acabou-se Porra, parabéns pra mim então, véi Que agora eu vou Agora eu vou destruir, meu irmão Ó, quando eu botar essa aqui, meu irmão Não tem Uma fábrica de privada, véi Que negócio do caramba Ó aí, ó Pra você ver, hein Agora Meu irmão Peguei outra dourada, véi O que tá acontecendo comigo? Deixa eu cair aqui Cai aqui, parceiro Cai aí, meu irmão Puxa, acabou, pô Peguei até um pedaço de pau aqui Eu peguei Vamos lá Bora lá, gente Que quer me adicionar no jogo aí Pra gente bater aquele velho game É boi tabaco Não sei nem onde é que tá A safe Mas não precisa, amigo Que tem uma arma dessa aqui Não precisa de nada Porra, é isso, hein Tu ia pra onde? Sem arma Oxê Olha, tá Vou trocar por essa Não, essa Vou trocar por essa aqui Não, essa aqui Nada a ver esse jogo Eu posso tomar esse aqui, ó Deixa a mão livre Deixa eu ver pra onde tem que ir, véi Oxê, eu tô dentro da safe, véi Então tá tudo certo Tô ouvindo já o pau cantando aí, véi Olha o pau quebrando Eita, boa Peraí, véi Como assim? Tá de hack, véi Porra, é isso, hein Esse jogo tem hack, tem Porra, é isso, meu irmão? Que caralho aí, véi Que porra é isso, hein? Você é BR mesmo? Sou, meu irmão Total Tu acha o quê? Ah, graças a Deus, véi Não aguentava mais A gente não falando comigo Os gringos? Também não Bora, minha gente Pau Tem mais alguém aí, BR, não? Vamos lá A gente tem que cair onde tem muita gente, véi Pra começar logo a treta A gente tem que matar os caras no bicudo Ah, mas se cair Se cair quando Peraí, buguei Se cair quando tem muita gente Vai ser ruim Por quê? Não sei Tá, vamos cair aí nessa treta aí Que é o que vai rolar Tá A gente já tem que chegar chegando, entendesse? Cai Aproveita que eu tô gravando o vídeo Manda um salve aí pra galera da DiverPixel Salve Galera da DiverPixel Eu vou cair no mesmo canto que eu morri Há dois minutos atrás Que coincidência Posso cair com vocês? Oxe, vamos embora, pô Como é que faz pra cair mais rápido, hein? Eu tô em algum lugar aqui Achei uma arminha paia da porra Um 38 feio Tudo lascado Então Então, né? Eu não achei nada Então eu tô melhor Que susto, véi O carinha aqui, véi Eu quero achar você Tô em algum lugar Peraí Quando você tava caindo Você viu uma torre Que tinha um baú no telhado? Não Tu tá lá, é? Ah, achei você Achei você Cadê? Eu tô aqui Pra parar de algum lugar Aê, beleza Você é uma ruivinha? Eu sou Na verdade eu sou no jogo Na vida real eu sou ruivo também Mentira Agora sim, véi Com essa arma aqui ninguém me segura não, pô Deixa eu ver Essa arma é uma bosta dele Eu sei que é uma... Que que é essa lhama que eu nunca entendi Tem o que? Uma lhama aqui? Cadê a lhama? Aqui Que massa, doido Olha aí, ó É pra abrir alguma coisa aqui É uma treta, véi Vai sair alguma coisa daí Ali, ó Do outro lado Do outro lado Se esconde, se esconde Pega O cara tá construindo o que ali, hein? Eu preciso de tudo Eu não tenho nada Dá até uma arma, véi É tudo lascada Vamos ajudar alguém ali Que agora tá morrendo, hein? É brother Beleza, beleza Caramba, véi Que mentira, pô Boa, boa Tem outra aí na tuas costas Na tuas costas É, lascou Agora a gente vai ficar aqui Cê não, vamos? Espera aí Vamos bater um dominó Já que a gente tá assim E aí, véi Tu vem sempre aqui, não? Ah, legal Ai, ó Vamos chamar outro brother ali Vamos pra lá Que a gente morre Todo mundo junto De mão dada Mas o outro já morreu Que porra é isso, hein? E pode pular, véi Morri Foi pra terra do pé junto É, solicitação pra Edu Beleza, aqui eu vou-me embora Que o meu editor aqui Vai dar um editado aqui E depois eu mando uma mensagem aqui Pra tu, pra tu dar uma nada Lá no canal Viu, valeu Tchau Tchau